Olá! 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 Portugal vive enormemente, com seu bem-dão escudo. Foi trabalho pela loeira em Cris e Cabos. A Cris é uma mágoa. Já tem anos para isso. Assim não há vida. Porquê que isso não acaba? Porquê? A Cris chegou e perturbe-se a pessoa que não há falta de emprego. Que nos trouxe a falta de apresentar. Que nos afina porquê o tempo de fora. Crianças que ficam sós porque os pais não têm dinheiro para estentar. Pessoas que vivem de baixo da ponte porque não têm dinheiro para pagar o tempo. Ela que perturba famílias. Causa conflito entre eles e nós. Causa desgosto a todos. Será que iríamos ter um final feliz? Se eu tivesse uma maneira de acabar com a Cris, Porquê que tudo nunca mais sai pra frente? Se a Cris fosse uma formiga, pisava por tudo o que ela fez.